ORIENI KINI XAKAENI ORIENI KINI XAKAENI ORIOLORE WORIDZEU A XAKAENKI YAU TOLOKO A XAKAENKI EG BAMI PÉ ETA NUMBOBORIO ORIENI KINI XAKAENI ORIENI KINI XAKAENI ORIOLORE WORIDZEU A XAKAENKI YAU TOLOKO A XAKAENKI EG BAMI PÉ ETA NUMBOBORIO ORIENI KINI XAKAENI ORIENI KINI XAKAENI ORIOLORE WORIDZEU A XAKAENKI YAU TOLOKO A XAKAENKI EG BAMI PÉ ETA NUMBOBORIO ORIENI KINI XAKAENI ORIENI KINI XAKAENI ORIOLORE WORIDZEU A XAKAENKI YAU TOLOKO A XAKAENKI YAU TOLOKO A XAKAENKI EG BAMI PÉ ETA NUMBOBORIO ORIENI KINI XAKAENI ORIENI KINI XAKAENI ORIENI KINI XAKAENI ORIENI KINI XAKAENI Ah, saca em que é um tolokô Ah, saca em que é bambé Que tá no moboriô